Olá pessoal, hoje trago para vocês uma solução caseira à base de água sanitária contra todos os tipos de vírus, especialmente contra o coronavírus. Então vamos lá! Para a nossa solução, nós vamos usar 50 ml de água sanitária. Aqui eu tenho um recipiente que marca a quantidade, mas se vocês não tiverem, vocês podem colocar nesses copinhos de 50 ml para usar. Ou também usar um copo americano que vai dar mais ou menos essa medida que eu vou mostrar para vocês. É mais ou menos um quarto do copo americano. Ou também usar um copo de requeijão de 200 ml e vocês dividem. Ok? Dá a mesma coisa. Mas é melhor fazer para mais do que para menos. Para essa medida, eu vou usar uma garrafa PET de 2 litros, ok? Mas se vocês fizerem de 1 litro, vocês fazem a sua metade da solução. Para facilitar e colocar nossa água sanitária na garrafa, eu cortei um tubo antigo de dipirona vazio para servir de funil, mas vocês podem usar outro tipo de material. Até mesmo um tubo de detergente cortado funciona também com funil. Vou colocar aqui dentro da garrafa PET para vocês verem como facilita colocar a colocação. Água sanitária sem perder nada. Olha que fácil, tá vendo? Depois vocês podem jogar fora aquele tubo. Então aqui dentro tem 50 ml de água sanitária. Como eu estou fazendo uma mistura para 2 litros, agora eu vou colocar água quase enchendo a garrafa. Porque 50 ml é para 2 litros, ok? Já coloquei a água, agora vamos agitar um pouco. E está pronta. Agora vou colocar uma etiqueta. Já coloquei etiqueta, por quê? Porque etiqueta é para vocês deixarem em lugar seguro longe de crianças. E também identificar o produto, para que evite acidentes. Vocês deixam o produto, essa solução, longe da luz do sol, porque evita enfraquecer o produto. Agora vamos ao modo de usar. Então pessoal, peguei aqui um Perfex, mas vocês pegam o paninho que vocês estiverem aí, ok? Vamos molhar bem e vamos passar aqui, ó, nas maçanetas, nas maçanetas, tá, ok? Nos trinquinhos. É ótimo para o coronavírus, mata mesmo, viu, todos os vírus. Vocês peguem, ó, passem nas chaves, ok? É uma solução muito boa, é ótima, viu? Vocês que não tem álcool aí, é a mesma coisa. Mas quem tiver mão sensível, é bom usar uma luva, viu? Realmente, é muito eficaz. E vocês podem passar em superfície plana, ok, um paninho, ou vocês podem pôr num borrifador e passarem também um paninho depois, ok? Peguei a nossa solução, molhei um pano de chão, coloquei aqui na frente, a entrada da porta, para quê? Para quantas pessoas forem entrar, já limpar o pé, ok? E também vocês passem na superfície lisa. Como eu falei para vocês, vocês podem usar borrifador. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhem, porque sempre que eu novidades para vocês. Obrigado e até lá!